E é importante que a gente vá, nesse momento, ampliando um pouco o nosso conceito de felicidade, o nosso conceito de saúde, pensando em saúde mental, saúde emocional. E a ciência vem nos ensinando como a felicidade, ela parte em grande parte da nossa autorresponsabilidade. E eu percebo que esse é um primeiro passo, um primeiro passo muito importante, onde nós, internamente, acolhemos a nossa parte, a nossa responsabilidade em prol da construção do nosso próprio bem-estar e do nosso grau de felicidade. E aí a ciência vem trazendo ações, atitudes e tudo aquilo que nós podemos colocar em prática para elevar o nosso grau de bem-estar e felicidade. E, de certa forma, é importante que a gente sempre tenha a reflexão de que essa é uma ciência ocidental. E nós, como ocidentais, aqui, estamos sempre pensando em fazer mais coisas. Inclusive, fazer mais coisas para sermos mais felizes. Criamos mais um checklist, de certa forma. No Oriente, isso seria uma coisa quase impensável. Quando você falar para alguém que, para ser feliz, você precisa fazer algo, eles não vão ver muito sentido, porque a esfera do ser e a esfera do fazer, elas estão separadas e é o ser quem comunica o fazer. Então, eles diriam que, para ser feliz, basta ser. E isso fica muito abstrato para nós aqui no Ocidente. Então, é uma avaliação também sociocultural que a gente faz, mas que, de certa forma, tem convergência, porque todas essas nossas atitudes conscientes em prol de uma vida mais feliz, elas estão, no fundo, preparando o terreno para que a felicidade genuína possa, em algum momento, brotar dentro de nós. Mas já com a percepção também de que essa felicidade individual é muito limitada. Ela tem o teto baixo. Só seremos realmente plenamente felizes quando vivemos em uma sociedade mais feliz. Isso quer dizer mais justa, mais equilibrada, mais pacífica, economicalmente igualitária, ambientalmente possível, porque nosso estilo de vida hoje, para o planeta Terra, é impossível. O ambiente não comporta nosso estilo de vida. Então, acho que esse momento também nos traz um convite para essa reflexão, uma reflexão interna, pessoal, a partir das escolhas que nós vamos tomar daqui em diante, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, para que a gente possa passar desse grau de felicidade individual para um grau de felicidade coletiva, que é, certamente, também falar no novo nível de consciência, como a gente vem estudando bastante com o Marcelo, e que, com certeza, ele vai trazer algumas reflexões bastante profundas, como ele sempre gosta de ser. Então, eu agradeço muito pela presença de vocês todos aqui na nossa live, a todos aqueles que nos assistem posteriormente, que eu recebido muitas mensagens de carinho, de incentivo. A gente começou realmente fazendo um teste no dia 20 de março, que era o Dia Internacional da Felicidade, e foi tão bacana que a gente resolveu seguir com esse projeto, e toda a audiência de vocês, toda a divulgação de vocês, nos ajuda a conseguir produzir esse conteúdo online gratuito, que vem sendo um farol nesse momento, uma esperança para que a gente possa guiar esse nosso barco interno diante desse momento de incerteza. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Vamos lá. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E aí E aí E aí O que é isso?